E aí, estamos animados para compartilhar com vocês e nossos convidados aqui sobre esse projeto. Então, o meu objetivo aqui é, nos próximos 30 minutos, passar de forma muito clara e precisa o que é o Grupo OmniLife, o que são nossas empresas, os nossos produtos, e você vai entender de forma muito clara como você faz para transformar isso numa oportunidade de negócio. Fazer disso uma segunda opção de renda, fazer disso o seu negócio principal, onde você pode, de fato, realizar grandes sonhos, conhecer o mundo, por que não, né? Então, fique bastante atento aqui. Peço que você evite distrações, porque serão 30 minutos de muita informação e, de fato, isso pode transformar totalmente o seu estilo de vida. Então, agora é o momento de você se conectar aqui. Se você está assistindo pelo celular, coloque aí no modo horizontal para que você possa visualizar com bastante precisão os slides que você está compartilhando. E agora nós vamos iniciar aqui o conteúdo, tá? Deixa eu só colocar aqui para a Dalma, que ela não está ouvindo. Para ela conectar o áudio do dispositivo. Beleza. Então, vou compartilhar a minha tela. Estou vendo aqui que temos pessoas assistindo através do Zoom, também temos pessoas no YouTube. Então, boa noite para todos vocês. Boa noite. O Douglas de Lafayette, Mário Chafrão, Sônia, deixa eu ver quem mais está aqui, Ivanilda de Sete Lagoas. Excelente. Então, gente, compartilhando a tela. Vamos lá. Dilene está aqui também, né? Dilene de Belo Horizonte. Estou vendo aqui. Maravilha. Todo mundo já está vendo a minha tela? Se estiver vendo aí, digita um ok no chat. E vamos começar aqui o conteúdo. Então, o que é a empresa OmniLife? O que são esses produtos? De onde vem esse projeto? Agora, o meu objetivo é falar para vocês isso. Então, OmniLife é uma multinacional mexicana, uma empresa que já é sucesso em mais de 30 países ao redor do mundo, igual atual presidente dela, a Maury Vergara. Filho do fundador Jorge Vergara, ele é um dos tubarões mexicanos, faz parte daquele programa Shark Tank e junto da irmã dele, Kenia, eles são diretores e presidentes do grupo OmniLife. Ela na linha de cosméticos e a Maury, presidente do grupo geral. Temos hoje um grupo, uma empresa com mais de 7 milhões de representantes ao redor do mundo, uma linha de produtos de 280 produtos. Aqui no Brasil já são mais de 90 itens que nós temos no nosso portfólio, somando cosmético e nutrição. E temos duas fábricas próprias. A nossa fábrica principal está localizada em Guadalajara, no México. De lá, o produto é exportado para o mundo todo. É uma fábrica que é conhecida como a maior do segmento de nutrição, chegando a produzir até 5 mil produtos a cada minuto. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, a gente tem essa fábrica no México, temos outra na Colômbia e temos uma terceira fábrica já em construção nos Estados Unidos, lá no Texas, ok? Nossa empresa, por ser uma multinacional, ela te permite você fazer negócios através de outros países. Mesmo você estando na sua casa, pelo seu celular, você pode ter clientes consumindo produto, você pode ter parceiros de negócios revendendo produto através de você em qualquer lugar do mundo e, consequentemente, gerando dinheiro em moedas estrangeiras. Então, imagina você, a partir de casa, fazer um negócio que te dê comissões em dólar, em euro. É disso que se trata o Grupo OmniLife. Então, é uma empresa muito bem robusta hoje, consolidada. Analisando a rua de Grupo OmniLife, são mais de 60 empresas pertencentes ao grupo. Inclusive, somos donos do time de futebol mais famoso do México, que é o Chivas de Guadalajara. Em 2003, a empresa comprou esse time e, em 2011, inaugurou o estádio próprio, que hoje tem o nome de estádio Acron, que é o estádio OmniLife. E, inclusive, esse estádio vai ser onde nós vamos assistir os jogos da Copa do Mundo de 2026, não é isso? A próxima Copa do Mundo? Corrigi se eu estiver errado. Seguinte, nós temos aqui centro de distribuição no Brasil. Atualmente, nós temos 14 lojas. Já estamos em operação no Brasil há 15 anos. e já é uma empresa que ela já se estruturou falando a nível de logística. Então, você pede um produto em média de quatro dias úteis se o produto chega no seu domicílio. Temos uma marca em expansão na linha de nutrição, outra de beleza. E qual é o grande mercado que temos atualmente? Se você é uma pessoa que é apaixonada pelo segmento de saúde e bem-estar, você se conecta com esse tipo de conteúdo, nós temos hoje uma linha com tecnologia exclusiva na área da saúde. E nós temos uma outra linha com vários diferenciais de mercado que são para cosméticos e maquiagens. Então, esses dois grandes mercados no Brasil são mercados bilionários, mas ainda são mercados que a gente tem muito a ser explorado. Dá só uma olhadinha nesse gráfico aqui comparando o potencial de expansão do mercado de nutrição no Brasil com o mercado global. Imagina que, a nível mundial, hoje as pessoas consomem, gastam por ano aproximadamente 753 bilhões de reais com algum produto que tem como função nutrir o organismo. E no Brasil, apenas, apenas, escute isso, 5 bilhões é o que esse mercado movimenta. Porque o brasileiro tem a cultura do remediar, de esperar adoecer para começar a cuidar da saúde. E aí, onde mora a grande oportunidade de negócios que nós temos em mãos. Então, você que é empreendedor já entendeu. É um mercado que é pouco explorado e a gente tem muito a explorar dentro do segmento de saúde. Mas, em contrapartida, nós também estamos presentes no mercado de cosméticos, onde, só no Brasil, o volume de vendas anual ultrapassa a casa de 128 bilhões de reais. E a gente tem a Ceitu que vem para poder ganhar mercado de forma muito rápida aqui no Brasil também. Na parte de saúde, temos diferenciais de mercado. Por exemplo, nós somos uma empresa que ela tem uma tecnologia exclusiva chamada micelização. O seu cliente ou você mesmo ao tomar um dos nossos produtos, em menos de 10 minutos, o organismo já absorveu até 99% das vitaminas. Isso só é possível graças a essa tecnologia que faz que os nutrientes se transformem em nanopartículas. A gente chama essas partículas de micelas que são mil vezes menor que o tamanho da célula e ao misturar o produto que é em pó na água, a molécula encapsula, o seu corpo entende que você está ingerindo água e assim, de forma quase que instantânea, após o uso, você já começa a nutrir seu corpo e corrigir carências nutricionais. Uma informação muito relevante, não sei se você sabe disso, mas estudos hoje comprovam que mais de 80% das doenças atuais do cotidiano estão associadas a fatores nutricionais. Um corpo que adoece por falta de nutriente que a gente não encontra na alimentação do dia a dia. Você conseguiu entender aqui então o mercado que você tem em mãos? Vamos lá! Os produtos OmniLife são certificados com selo de inocuidade, o que garante que não faz mal à saúde humana e pode ser consumido por todas as idades, sem nenhum tipo de risco de sobrecarga dos seus órgãos. Aqui estão quatro grandes mercados para você trabalhar e empreender dentro do mercado de nutrição. Primeiro, imunidade. Pessoas que buscam mais saúde, mais qualidade de vida. Temos o mercado da controle de peso e estética. Pessoas que querem estar com a pele melhor, com o corpo mais esbelto. Temos longevidade e bem-estar. Aquelas pessoas que querem envelhecer com saúde, não chegar na terceira idade usando fralda, sem escutar, sem enxergar. Aqui a gente tem produtos que vão preservar a saúde da pessoa. E temos uma linha de nutrição esportiva para quem gosta da parte de atividade física melhorar sua performance física. São produtos pensados em sistemas. Já adianto aqui para todo mundo que você não precisa ser um especialista em nutrição ou um profissional da área da saúde para trabalhar com esses produtos. O que você precisa fazer é estudar o material que você vai ter acesso após realizar o cadastro. Você vai ter acesso a muito vídeo de treinamento gravado já onde você pode conhecer os produtos e saber a função básica deles. Função básica significa qual órgão ou qual sistema aqueles nutrientes vão fortalecer e vão ajudar a melhorar. A partir dessa função básica você já tem o suficiente para poder recomendar alguém e ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Mas já vou também dizer algo que nós temos uma equipe de nutricionistas dedicada no atendimento de telemarketing. Onde qualquer dúvida que você tem sobre recomendação de produto você pode falar com os especialistas no assunto. Beleza? Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo digita aí um 10 no chat se você entendeu até agora o que nós passamos que foi sobre a empresa o grupo OmniLife a multinacional que ela é e dei informações muito importantes aqui. Uma informação que não posso deixar de citar é que hoje o faturamento dessa empresa a nível global ele já ultrapassa a casa de 230 milhões de dólares. A gente está falando em um faturamento de mais de um bilhão de reais em vendas globais. Só da linha de nutrição fora os outros negócios que pertencem ao grupo OmniLife. Beleza? Agora eu vou citar aqui para vocês alguns produtos que nós temos na linha para que você faça um exercício. O exercício é você começar a pensar nas pessoas que estão próximas a você na igreja na escola na faculdade no ambiente de trabalho pessoas que você lida na academia começa a pensar nas pessoas conforme eu falar aqui do produto e do que ele ajuda a melhorar você vai lembrar daquela pessoa que você pode ajudar a partir de hoje com esses produtos. Porque a gente sabe ninguém quer ficar doente ninguém quer ficar sem energia ninguém gosta de ficar prostrado em casa mas a gente adoece por questão do que a gente come que está matando a gente a poluição que intoxica o nosso organismo então são uma série de fatores que jogam contra a nossa saúde e aí a gente precisa de algo para fortalecer para desintoxicar e a partir de agora você vai estar conhecendo essa ferramenta que é para levar saúde e bem-estar para as pessoas que você ama as pessoas que você quer ajudar então você pode não somente olhar isso com viés financeiro de lucro mas enxergue isso como uma oportunidade de fazer bem ao próximo também então começa a partir de agora conforme eu vou falar dos produtos vá visualizando aí as pessoas que você tem no seu no seu meio na sua rede social no seu networking de forma geral vá visualizando quem são as pessoas que você pode ajudar exemplo o Magnus esse é um produto desenhado para melhorar disposição energia e aliviar dores te pergunto quantas pessoas você conhece que no dia a dia reclama de dores de cabeça dores musculares pessoas que tem fadiga cansaço pessoas que não tem ânimo para fazer uma atividade física pessoas que trabalham sentadas às vezes no escritório como motoristas o dia todo e sentem dores tem problemas de circulação indisposição conseguiu lembrar de alguém imagine que esse Magnus aqui com apenas um copo desse produto em questão de 10 minutos após o consumo a pessoa passa a ter mais energia as dores já vão aliviando de maneira quase que instantânea e sem nenhum tipo de efeito colateral o que é mais importante então é algo que você consome que é saudável e diferente de um energético não vai ter aqui ingredientes estimulantes que vai te deixar acelerado o Magnus ele nutre seu corpo e o corpo passa a produzir energia de forma natural espontânea então você já com certeza já pensou pelo menos 5 10 pessoas ao seu redor em média gente o preço de venda desse produto ele gira em torno de 6 reais a porção a porção seria um sachê que equivale a um copo de 200 ml do suco que você prepara já está adoçado zero calorias então é só destacar o sachê diluir na água misturar e estar pronto para uso esse é o preço médio dos produtos de venda 6 reais a porção aproximadamente alguns um pouco mais barato outros um pouquinho mais caro do que isso mas essa é a média de preço geral o outro produto do lado quênia é para aquelas pessoas que querem melhorar a performance do sistema nervoso memória concentração raciocínio melhorar é a questão da prevenção do Alzheimer do Parkinson crianças que têm dificuldade com aprendizado por um déficit de atenção quantos jovens hoje estão com dificuldade na faculdade no concurso público que não conseguem parar e concentrar o outro produto ao lado é o estar bem e eu quero que você comente conhece alguém que tem estresse se você conhece comenta aí gente cansada pessoas que têm depressão pessoas ansiosas comenta aí se você conhece alguém ansioso que rói unha que fica puxando o cabelo pessoa que quando você olha para ela o pezinho está inquieto a perna está batendo o tempo todo são pessoas que têm um nível de ansiedade elevado e aí qual que é o recurso que essas pessoas têm hoje meditação medicação porque não uma nutrição celular que vai restaurar o equilíbrio da produção dos hormônios do bem-estar regularizar a qualidade do sono essa é a proposta do produto estar bem então você pode oferecer para todo mundo que você conhece estressado tem em casa tem em casa comece ali na família que já vai melhorar o ambiente familiar e com o depoimento que você tem em casa você vai com certeza conquistando as pessoas próximas também que vão se interessar no uso do produto aqui temos o café temos o teatino como principais produtos na área de queima de gordura são produtos que se você tomar de duas a três vezes por dia os resultados chegam até oito quilos a menos no mês pera lá vamos explicar como que é esse milagre aqui né emagrecer tomando um café ou tomando um suco como é possível isso esses produtos eles têm duas funções muito interessantes primeiro vai reeducar a alimentação é o sonho dourado de toda nutricionista é que o o paciente dela deixe de comer doces em excesso que deixe de se entupir de carboidratos e nós temos o café e teatino com essa proposta porque eles controlam a compulsão alimentar por carboidratos açúcar de forma geral a partir do momento que você começar a tomar esse produto você vai olhar um doce e literalmente você quase que tem nojo do doce porque você perde aquele anseio de querer comer você come porque você gosta mas não é aquela coisa compulsiva entende e além disso esse produto ele possui fibras que vão ajudar no bom funcionamento do seu intestino vai regularizar a função intestinal funciona como um reloginho te dá mais saciedade que vai te ajudar você a comer menos e o terceiro fator desse produto que eu não posso deixar de citar também é que ele tem nutrientes como o cromo que ativa o metabolismo energético transformando o que está estocado em fonte de gordura em energia e o que você come o excesso também vira energia então imagina aí você tomar 3 cafés por dia e você eliminar até 8 quilos a menos no mês quem gostaria de emagrecer sem deixar de comer pensa aí por um minuto quem você acredita que teria desejo de experimentar algo assim que você toma e ajuda a perder peso de maneira saudável pois bem temos linha para sistema imunológico que vão prevenir vírus bactérias rinite sinusite bronquite problemas de alergia quando você consome essa linha nutricional aqui seu sistema fica blindado sabe aquelas crianças que são intolerantes são muito sensíveis da poeira sempre estão com alergias dê para os seus filhos se você tem filhos nesse cenário se você conhece alguém que anda lá com um nebulizador problemas respiratórios dê um oncemix para essas crianças para esses jovens que vai mudar a vida dessas pessoas e aí chegamos aqui na parte de produtos que ajudam no sistema ósseo muscular produtos que ajudam na regeneração de fibras musculares para quem tem dores como tendinite bursite coluna pessoas que tem artrite artrose precisa fortalecer os ossos nós temos aqui o omnioche para pessoas que tem problemas cardíacos quem tem ouvido falar de aumento de forma assim impressionante de pessoas com problemas circulatórios trombose AVCs infartos né proveniente de uma série de fatores quem tem escutado falar de pessoas que estão tendo infartos iluminantes quantos jogadores de futebol estão enfrentando esse problema então qual que é o alerta aqui o que a gente pode fazer para poder imunizar nosso corpo é nutrir os sistemas e o produto Actua ele é o melhor produto que nós temos ali ao Minilife para melhorar o sistema cardiovascular daí você vai indicar para todo mundo o que você sabe que tem alguma disfunção de pressão alta um colesterol alto varizes vezes entupidas ó Actua ajuda no fortalecimento na desintoxicação tá gostando dos produtos tem certeza que sim né quem tá aqui pela primeira vez assistindo comenta aí no chat eu deixa eu ver quem são os convidados que estão com a gente aqui que eu quero falar pra vocês aqui agora sobre a nossa próxima linha que é a linha de cosméticos e vocês acabaram de ver nesse slide que agora esse produto ó FEM uma nutrição pra saúde da mulher ele vem nesse formato pote você utiliza a tampa como medida ou a colher de sopa e esse produto aqui ele serve pra acabar com problemas de TPM cólicas fluxo menstrual desregulado e aquelas sintomas que as mulheres tem quando tem uma disfunção como ovário policístico miomas endometriose usando o FEM você ajuda a limpar o organismo e equilibrar a saúde hormonal então outros benefícios que as mulheres tem ao usar esse produto aqui fortalece unha pele e cabelo qual mulher não gostaria de ter uma pele mais com um brilho natural um cabelo mais fortalecido uma unha que não quebra fácil esse produto aqui sai em média o custo pro cliente final 4 reais a porção esse é o preço médio mas você que está conectado aqui hoje pela primeira vez como aqui a maior tag que está nos acompanhando pelo youtube vocês estão pela primeira vez vocês hoje vão ter a oportunidade de fazer um cadastro e adquirir os produtos com desconto de até 40% então os preços que eu estou falando aqui essa média de 5, 6 reais a porção é pra pessoa que compra como cliente você vai comprar praticamente pela metade do preço tá então já vou te explicar aqui como funciona esse cadastro pra você poder ser um distribuidor da marca OmniLife e da linha Ceitu também que é os nossos cosméticos saúde então aqui nós vamos falar agora sobre a Ceitu o grande diferencial da Ceitu é que ela é uma marca com cosméticos de qualidade excepcional que bate de frente com marcas importadas como MAC Eudora Vitória Secrets entre outras mas a gente tem um preço que ele é competitivo com marcas que são vendidas no Brasil que o público brasileiro já está acostumado não é uma linha de entrada como a gente sabe quais são as empresas de entrada mas quando você pega uma make de qualidade você bate o preço é equiparado com a linha Ceitu então qual que é a grande vantagem disso que o preço não é um problema para você inserir o produto no mercado e aí uma marca nova ninguém conhece como é que a gente faz para dominar o mercado com demonstrações olha esse vídeo que eu estou mostrando para vocês pessoal imagina uma make que você passa e você fica blindada pode chorar transpirar pode molhar que ela fica intacta plena então você imagina fazer uma demonstração dessa num círculo num salão de beleza para várias mulheres verem ao mesmo tempo para profissionais estarem conhecendo essa linha então disso que se trata ó a Ceitu ela tem linha sem teste animal sem paravenos que são químicos que agridem a pele ela é hipoalergênica então a maioria das pessoas se não todas podem usar que não vão ter nenhum tipo de reação alérgica com a nossa linha e a gente tem tudo o que você precisa uma base de alta cobertura que você pode fazer camadas então vai desde aquela meio que leve para o dia a dia como você pode fazer uma maquiagem de festa essa base aqui ela tem fatores que protegem a pele contra oxidação ajuda no rejuvenescimento porque tem vitaminas na composição e o grande diferencial dela é uma coisa chamada soft fox você talvez já viu nas redes sociais que as pessoas vão para festas todas produzidas e maquiadas e quando bate o flash da câmera ela fica igual um gasparzinho no meio de todo mundo se destaca porque a base dela a maquiagem dela não tem o que a Ceitu tem que se chama soft fox essa é uma tecnologia que disfarça o brilho de flash então você que está aqui mulher conectada usa a Ceitu você pode ficar tranquila e segura que você vai tirar fotos você vai estar com a sua pele perfeita nas fotos não vai ser aquela que se destaca no meio das outras com a pele destoando fica com aquela cara branca no meio de todo mundo então a Ceitu ela tem essa tecnologia na nossa linha a gente também tem lápis de sobrancelha que ajuda no crescimento de fios para quem tem problemas de falha na sobrancelha imagina aqui quantas mulheres no Brasil fazem micropigmentação porque tem sobrancelha falha ou muito rala aí elas são proibidas de usar lápis porque lápis e sobrancelha tampa os poros e cai os fios agora imagina um lápis que é o inverso ele além de não tampar os poros e poder usar quem já fez micro pode passar porque ele tem na composição nutrientes que vão estimular o crescimento de novos fios então ele corrige falhas vai ajudar a aumentar o volume da sua sobrancelha então é um lápis que tem uma proposta de tratamento para a sobrancelha olha o diferencial desse lápis e ele já está disponível para venda no Brasil você que vai fazer o cadastro hoje você já pode adquirir para começar a usar e apresentar a sua novidade pessoal a gente tem linha facial que ajuda no tratamento de manchas que ajuda também no rejuvenescimento porque trata se na expressão é uma hidratação profunda temos linha de cuidado corporal facial maquiagem fragrâncias temos uma equipe de nutricionistas como eu citei lá no início à sua disposição para dar suporte e agora eu vou falar sobre a parte que eu acredito que trouxe a grande maioria de vocês aqui que é sobre o negócio é como ganhar dinheiro como ganhar não como fazer dinheiro através do projeto OmniLife Stay Tool como você vai agora poder através da venda ou através da distribuição em escala desses produtos como é que você vai gerar renda seja de casa do seu home office seja trabalhando na venda presencial ou online e vou mostrar aqui agora números para vocês conseguirem visualizar o potencial de ganhos com essa linha que eu acabei de mostrar agora cita no comentário se você se identificou com algum produto de nutrição ou cosmética você usaria algum deles? se usaria coloca aí sim porque você que gostou você que já se identificou primeira grande vantagem que você tem por fazer parte da OmniLife só qualquer que a partir de agora você vai comprar com desconto você vai adquirir mais barato esses produtos então você vai além de lucrar com a venda você vai poder cuidar da saúde da sua família pagando o preço com até 40% de desconto e consequentemente fazendo disso o negócio vendendo produtos ou distribuindo através de equipes que eu vou mostrar aqui você gera renda o que vai tornar seu consumo daqui a pouco de graça porque o que a sua equipe produz você vai ter participação de lucro e consequentemente com o trabalho focado você vai aumentando o seu negócio a ponto de você ter uma renda que talvez você nunca imaginou na sua vida através desse projeto e eu falo isso e eu falo isso com propriedade porque eu estou há 10 anos nessa empresa fazendo disso como negócio como minha principal fonte de renda e eu saí de um salário de pouco mais de R$1.600 para hoje uma média de renda acima de R$35.000 por mês R$40.000 já cheguei a ter picos de até R$70.000 de lucro em apenas um mês de trabalho então tudo isso através do que eu vou te mostrar aqui agora que é o nosso modelo de vendas e distribuição em equipe então preste bastante atenção nas informações que eu vou passar aqui agora para vocês que isso vai refletir diretamente no impacto financeiro no seu bolso turma primeira coisa que eu já falei para vocês o cadastro a partir do momento que você faz você já tem um desconto e acesso mais barato ao produto para uso pessoal você começa comprando ele com pelo menos 20% mas como é um sistema de fidelização conforme você vai comprando vai acumulando pontos quando você acumula uma média de 50 60 80 produtos você já tem pontuação suficiente para atingir o teto máximo de desconto que é os 40% então isso aqui com um mês dois meses de trabalho você já tem como chegar nesse desconto máximo e ter ele fixo para sempre agora quando você começa a vender o produto observa o potencial de lucro que você vai ter no varejo dois produtos por dia se a gente pega aqui como exemplo o kit de nutrição para emagrecimento todo dia você vai prospectar pessoas pela internet ou indicações ou vai fazer parcerias com profissionais da sociedade e todo dia você vai atender um cliente que quer perder peso e emagrecer e você vai vender um kit de dois produtos todos os dias sabe quanto você faz dentro do mês 4.216 reais de lucro líquido no seu bolso vendendo um pacote de dois produtos e essa é a média que as pessoas compram dois produtos dentro do mês agora se você é uma pessoa que trabalha tempo parcial e você já tem uma carteira de cliente começa a receber indicação ou você adiciona mais um produto nesse pacote que você vende para o seu cliente mantendo a média de três produtos por dia o lucro mensal já sobrepassa a casa de 6.200 reais imagine hoje o que você faria a mais da sua vida com 6.000 reais a mais no seu orçamento as viagens ou talvez as compras a quitação de dívidas que estão ativas 6.000 reais a mais hoje no seu orçamento imagina como isso aqui já muda drasticamente a sua saúde financeira agora se você é uma pessoa que ama vendas e você coloca uma meta de todo dia atender dois três clientes e manter o ticket médio de cinco produtos por dia você vai entrar numa camada de ganho que hoje equivale a 7% da população brasileira que são pessoas que ganham acima de 12.000 reais mensais então isso você consegue aqui na Omnilive vendendo cinco produtos por dia então você vai usar das suas estratégias da sua criatividade você pode utilizar de anúncios você pode trabalhar o que chamamos de dropshipping ou vendas sem estoque que são aquelas vendas onde você atende o cliente online você fatura o pedido e o produto sai da empresa direto para a casa do cliente ou seja você não precisa nem ter o produto em mãos você faz o sistema funcionar online e você gera lucro todo dia com isso quando você faz parte da empresa e se cadastra você acessa um grupo onde você recebe links de treinamentos semanais para saber como executar esse trabalho de vendas se você é uma pessoa que gosta do digital você vai aprender a trabalhar no online se você é uma pessoa que gosta de trabalhar no presencial se você quer agregar esses produtos no seu atendimento numa estética num salão de beleza numa massoterapia tudo isso a gente tem treinamentos que ensina como fazer isso na prática então aqui essa apresentação hoje é uma apresentação para você conhecer a oportunidade mas fique tranquilo tranquilo você que está assistindo que tudo que você precisa para poder executar esse trabalho a gente já tem isso pronto então os ensinamentos de como fazer essas vendas você já vai receber isso a partir do momento que você se associa ao grupo OmniLife vamos fazer aqui uma simulação agora de lucro se você vende cosméticos Lex, eu quero focar na cosmética eu sei que esse é um mercado bilionário no Brasil e eu sei que essa linha Ceitu ninguém conhece então você só vai ficar apaixonado porque as pessoas amam novidade se eu focar em vender kit facial todo dia quanto eu ganho? 4.847 reais por mês vendendo um kit facial por dia imagina se você vender 2, 3, 4 kits você faz demonstrações em salões em clínicas de tratamento facial em empresas faz ali uma limpeza facial num grupo de mulheres imagina o quanto você pode gerar de venda por dia só da linha facial mas aí você tem aqui por exemplo o kit corporal um kitzinho econômico de venda você vende para um valor o kit completa algo em torno de 200 reais somente isso os 4 itens a pessoa compra para presentear alguém e você vendendo um kitzinho desse todos os dias 2.265 reais a mais no seu bolso todos os meses então isso daqui é realmente é maravilhoso né eu vi o comentário aqui da Karen olha eu posso chorar agora que a Ceitu não borra a minha maquiagem né é isso aí vocês que já tem resultados com os cosméticos ou com a nutrição coloquem nos comentários os convidados veem vocês aí que já transformaram né a sua saúde você que já tá aí com a pele renovada com a Ceitu comenta no chat aí que os convidados vão tá vendo as pessoas já fazem parte disso né hoje nós estamos aqui num grupo pequeno online mas saiba que hoje no Brasil nós temos acima de 200 mil pessoas inscritas entre consumidores e pessoas que já fazem disso como opção de renda então já é um negócio que já tá fluindo já tá crescendo e muito no Brasil então não pense assim será que isso vai dar certo essa dúvida se tá passando pela sua cabeça já quero te adiantar que nós temos pessoas no Brasil que já estão com renda de 20, 30, 50, 80 100 mil reais a mais no mês tá então é sinal que o negócio já está funcionando então o que você tem que fazer agora é aprender pra você dar seu próximo passo então quanto você precisa hoje gerar de renda a mais no seu orçamento mil reais dois mil reais três mil cinco mil você vai definir uma meta vamos trabalhar esse objetivo em cima das vendas e quando você atingir esse patamar a gente traça metas maiores e assim você vai escalando os seus ganhos e falando em escala o que eu quero mostrar aqui agora é o como fazer isso através do gerenciamento e formação de equipes porque a venda ela é maravilhosa ela te gera um lucro imediato mas tudo tem um teto você vai ter um limite de pessoas que você pode atender por dia suas horas são limitadas você não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia então pra isso existe a parte de equipes você pode treinar pessoas pra revender o produto você pode cadastrar clínicas salões profissionais que estão ligados a alguma área onde esse produto da OmniLife aceitou é demandado e você pode cadastrar essas pessoas como pontos de venda e o que você ganha a partir daí não é um concorrente você ganha um parceiro de negócio porque tudo que as pessoas que você indicar comprarem pra uso ou revenda a empresa ela separa do lucro dela ou seja da compra que ela fez na empresa se ela comprou lá mil reais dois mil dez mil reais daquele valor que ela comprou a empresa ela repassa de 10 a 20% pra você que foi quem fez o trabalho de prospectar aquele novo empreendedor aquele novo ponto de venda então a partir daqui é onde você começa a multiplicar suas horas de trabalho porque imagine que você vende por dia 5 produtos mas você cadastra 10 pessoas e cada uma delas vendeu no dia 2 produtos 10 pessoas que vendeu 2 produtos é como se você junto a sua equipe tivesse vendido naquele dia 25 produtos e aí você vai escalando o time assim treinando acompanhando colocando essas pessoas pra participar dos sistemas de treinamento que nós temos que é semanal pra ela poder ter capacitação e assim o seu time vai só se desenvolvendo com o tempo então isso daqui que eu tô mostrando agora é a projeção de ganhos curto prazo médio prazo longo prazo então pra você visualizar onde é que você pode chegar dentro do plano de carreira da empresa esse plano aqui ele é baseado em duas coisas em você ajudar pessoas a crescer no seu time e ele é baseado em volume de produtividade então quanto maior o seu volume de produção do seu time maior vai ser sua participação de lucro daquela sua equipe então visualiza por exemplo você iniciando um negócio com uma equipe pequena de 5 pessoas que juntos aqueles 5 movimentam ali 3 mil reais de compra de produto no mês a sua participação de lucro daquela pequena equipe vai te proporcionar aproximadamente 650 reais a mais fora o que você geraria de venda naquele mês então isso aqui é um plus daqui a pouco você tem uma equipe de vendas que já está movimentando ali 15, 20 mil reais por mês uma média de 10 a 20 pessoas já movimenta isso aí você já está num patamar de renda ali que vai te proporcionar em torno de 2 mil a 2.200 reais de lucro fora as suas vendas que você faz todos os dias e observa como isso aqui vai crescendo com o tempo quando você já tem uma equipe de vendas que movimenta na casa de 100 mil reais mensais a sua participação de lucro daquele grupo ali já é algo em torno de 14 mil reais que é um nível que chamamos de ouro supreme imagina você ter uma renda de 14 mil reais mensais independente de você estar vendendo ou não é aqui onde a gente chama de escala porque os grandes negócios hoje do mundo são construídos em redes em franquias supermercados redes de farmácias redes de escolas de inglês porque que os grandes negócios eles são feitos em rede porque é a forma mais inteligente de você conseguir enriquecer porque ali você começa a ter participação de lucro sobre cada ponto de venda sobre cada equipe nova que você forma então imagine uma equipe que movimenta 100 mil no mês de vendas você tem uma participação que te gera 14 mil reais muda ou não muda a sua realidade financeira e visando o longo prazo 3, 4, 5 anos de trabalho você constrói um negócio que pode gerar 20, 30, 50 100 mil reais mensais e até muito mais do que isso quando me apresentaram esse negócio o que me chamou atenção foi isso daqui viagens me falaram que na OmniLife todo ano eu poderia bater metas e ganhar viagens internacionais com os gastos pagos então eu comecei a trabalhar nesse negócio por causa de viajar e realmente aconteceu comecei a ganhar vários prêmios como funcionam esses prêmios você tem metas semestrais você tem metas anuais e são metas que premiam todo mundo que bate a meta não é apenas para os melhores vou repetir todo mundo que bate a meta ganha as premiações de viagem então você vai ter ali uma premiação por exemplo quem mantiver uma média de 4 produtos por dia de venda durante um período de um ano ganha uma viagem com tudo pago um cruzeiro de luxo em Dubai 7 dias passagem aérea hospedagem alimentação a empresa lança a meta no mundo todo e todo mundo bate a meta o que acontece a empresa ela freta cruzeiros e coloca todo mundo na viagem nós já chegamos a bater um auge de quase 5 mil pessoas viajando com os gastos pagos aqui eu coloquei algumas fotos para vocês poderem ver já estive em Dubai já estive lá nas Filipinas já passamos em Israel já viajamos para destinos inusitados na Europa ao todo eu conheci até hoje 21 países diferentes através de metas de venda da OmniLife e você que está assistindo aqui que é apaixonado por viajar saiba que isso aqui é um reconhecimento uma gratificação da empresa todo ano ela premia as pessoas que batem metas ok e aí temos também prêmios em patrimônios se você é uma pessoa que gosta de vendas nós temos metas que entregam premiações em dinheiro prêmios que entregam carros zero quilômetro e isso acontece todo ano esse ano por exemplo a empresa anunciou uma meta simples curta de apenas 5 meses e todo mundo que bate a meta vai ganhar um prêmio de 15 mil reais no sexto mês quando fechou a meta além do lucro que ela gerou todos os meses ainda ganhou a gratificação de 15 mil reais coloca aí no chat se você ficaria feliz e recebeu uma ligação da OmniLife falando assim parabéns você foi uma das pessoas que bateu a meta e a gente está depositando agora dia 15 na sua conta 15 mil reais a mais fora essas comissões de equipe para você celebrar porque você foi um dos ganhadores desse prêmio que delícia né é isso aí então gente esse é o nível de gratificação nessa imagem que eu estou mostrando para vocês alguns dos prêmios que eu já pude ganhar na OmniLife desde prêmio de 100 mil reais em dinheiro a participações de lucros anuais que sobrepassaram a casa de 213 mil reais então disso se trata o negócio OmniLife e tudo isso começa com uma decisão então qual é essa decisão você que está assistindo aí que já sentiu no coração o desejo de fazer parte desse negócio já entendeu que aqui é uma fonte de renda e de saúde que você pode realmente realizar grandes sonhos e conquistas o que você precisa fazer agora você vai chamar a pessoa que te enviou o link para você participar dessa reunião de negócios você vai falar para ela assim eu assisti eu entendi eu quero fazer parte disso e ela vai te enviar um link de cadastro que você faz online esse cadastro e aí você vai receber as instruções também sobre o grupo de whatsapp que você vai fazer parte onde você vai estar em contato conosco com seus mentores nesse negócio você vai ter acesso ali ao link de treinamentos gratuitos que são semanais que você vai estar participando e fora isso tudo você ainda vai receber na sua casa um kit distribuidor que vem com ferramentas de trabalho então você pode escolher se você quer receber um kit de cosméticos ou um kit com produto nutricional aí você escolhe qual desses dois kits você quer receber realizando essa inscrição online então agora é o momento da sua decisão o que eu quero que você faça é que estamos chegando aqui ao final da apresentação de negócio então eu quero que você chame agora a pessoa que te convidou no whatsapp fala pra ela assim eu quero o link quero me cadastrar agora ela vai te passar esse link e eu te aguardo no próximo treinamento que a gente vai ter online ok? então eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês essa experiência esse grande negócio quero dizer que isso que mudou minha vida completamente eu saí de uma pessoa que ganhava 1.600 reais por mês morando na cidade do interior de Minas que nunca tinha subido no avião pra uma pessoa que já conhece hoje mais de 21 países e tem uma renda extraordinária todos os meses e o melhor de tudo é que a gente está só começando e você que está chegando agora você vai ter a mesma oportunidade que eu tive há 10 anos atrás que é fazer seu cadastro tomar decisão agarra na mão da pessoa que te convidou pra que você tenha acesso a todo o conhecimento que nós temos dentro desse negócio pra você aprender a vender produto você aprender como usar os produtos e melhorar a ação da sua família e aí você já dá o primeiro passo que é mais importante que é o cadastro e se juntar a nossa família OmniLife beleza? então turma estou muito agradecido aqui pela presença de vocês e quero parabenizar você que está tomando a decisão aí agora de fazer parte desse grupo OmniLife então coloca no chat você que está começando com a gente coloca aí eu quero ser parte desse negócio comenta aí no chat eu quero ser parte desse negócio eu vou aqui parabenizar as pessoas que estão tomando a decisão de se juntar às nossas famílias hoje deixa eu ver aqui no chat temos pessoas assistindo pelo Youtube temos pessoas assistindo também pelo Zoom e vamos ver quem são as pessoas que já tomaram a decisão de iniciar com a gente comenta aí eu quero fazer parte Ivanilda está aqui Romana Eliane Maria Pereira quer receber 15 mil Maria Pereira vamos pra cima bater essas metas sensacional e vocês que estão aqui Sebastião colocou aqui eu quero então bora Sebastião começar esse negócio quem mais deixa eu ver aqui vocês são convidados aqui Luzia Valdeci Ramari todos vocês convidados esse é o momento da decisão então seja parte desse projeto Maria Pereira colocando aqui que vai iniciar com a gente esse projeto hoje parabéns seja muito bem-vinda também quem mais está começando aqui conosco vamos lá a hora é agora gente ó o que pode te impedir você de iniciar nesse negócio tempo se você pensar se você pensar que tempo é um fator que te impede somente os desocupados teriam sucesso num negócio como esse acredita nisso porque as pessoas elas encontram o tempo você vai aprender como fazer esse negócio nas suas horas vagas no seu intervalo de almoço você vai aprender como fazer esse trabalho de uma forma que você consiga colocar ele dentro da sua rotina não é algo que vai ser um fardo que vai te recupar mais tempo então se você tem essa dúvida será que eu vou dar conta a melhor coisa que a gente faz quando a gente está com dúvida sabe o que que é é iniciar é dar o primeiro passo porque você vai estar em contato com pessoas que já se provaram no negócio pessoas que já estão aí no campo de batalha já aprenderam na prática como vender como desenvolver equipes então você vai estar colada com pessoas que já passaram por essa fase inicial que você está passando hoje então se você tem essa dúvida será que eu vou dar conta entra no negócio esteja conectado no sistema de treinamentos que você vai sentir o resultado vindo então aqui a Mari já colocou que já preencheu a ficha parabéns o Douglas já está dentro do negócio também parabéns Douglas show de bola aqui a Romana colocou eu tenho uma convidada esperando o link de cadastro já pode mandar Romana o link já está disponível no site para você enviar para ela parabéns e é isso então que dúvida a mais você pode ter talvez você está pensando será que eu vou dar conta eu sou muito velho não sei trabalhar rede social essas coisas olha a gente tem pessoas no negócio mini life em outros países que não sabem ler e escrever e que hoje tem uma renda acima de 10 15, 20 mil reais mensais porque essas pessoas não usam da tecnologia elas usam do contato pessoa a pessoa fazem aquele trabalho de visitas de demonstração então se você é uma pessoa que se sente um dinossauro para a internet e acha que por causa disso você não daria conta de fazer esse negócio fique tranquilo que a gente tem sistemas de treinamento que vai te ensinar como trabalhar na prática no dia a dia no tete a tete pessoa a pessoa e se tem alguém aqui que está pensando assim ah mas eu não tenho desvoltura eu sou uma pessoa tímida eu não sei falar direito relaxe fique tranquilo eu já fui assim um dia eu posso falar aqui com experiência você causa só pessoa que era uma pessoa muito tímida no passado mas participando do sistema de treinamentos e capacitações e dos eventos você vai desenvolvendo essa musculatura essa performance mais comercial então você também vai crescer muito como pessoa só por estar dentro desse negócio com a gente Ivanilda colocou aqui também que tem uma pessoa aguardando o link para fazer o cadastro então parabéns Ivanilda dê as boas-vindas por mim para essa nova pessoa que está chegando aqui agora no projeto é isso daí Sebastião tamo junto então pessoal olha a gente vai encerrando por aqui essa apresentação de negócios e se ficou alguma dúvida sobre a apresentação você que é convidado a hora é agora chama a pessoa que te convidou no whatsapp faça as perguntas que tem que fazer tire as dúvidas mas não deixe de tomar a decisão hoje ainda porque você você merece isso você merece ter uma vida melhor saúde melhor sua família merece ter acesso a produtos de qualidade como esse da OmniLife chega de gastar rios de dinheiro com remédio com doença chega de ficar prostrado em cama se lamentando porque não tem energia bora virar a chave da vida bora ativar essa energia interna que está escondida você está diante da fonte da energia aqui da saúde então toma a decisão começa esse negócio começa usar os produtos que isso vai mudar a sua vida e a sua saúde física quem está aqui acompanhando que já faz parte sabe o que a gente está falando não é marketing não é propaganda é o que a gente vive no dia a dia então bora iniciar hoje esse projeto então turma boa noite para vocês excelente semana para todo mundo e ótimos negócios a gente se vê em breve nos treinamentos online para você que já faz parte da OmniLife já sabe sábado é dia de treinamento online você que está começando hoje está convidado a participar do próximo treinamento para receber capacitação em vendas em recrutamento e sobre produtos nutricionais então é isso